Faraó disse que não liberava, mas o povo clamou, ele aumenta a pressão e Deus também aumentou a pressão na casa de Faraó. Vou ser trazendo pra você, eu estou trabalhando dentro da casa do teu inimigo, daqui a pouquinho você vai ver, aquele que disse que não assinava, assinando, aquele que disse que não liberava, liberando, e aguarda tão somente, vai ter gente que vai te procurar e vai dizer, eu tenho pressa em liberar tua causa, eu tenho pressa em assinar essa documentação, nos diz a palavra do Senhor, que o povo de Deus sai do Egito, mas sai de posse, sai com as mãos cheias, eles deram ouro, prata, comida, pra que o povo fizesse festa no deserto, Deus está trazendo pra você, é com o braço forte, mão poderosa, que eu vou tirar você do meio desta opressão, e você verá que eu sou teu Deus, Faraó manda o povo se apressar em sair, tem processo que estava parado, causa que estão parado, que Deus está acelerando pra você festejar, com as mãos vazias, daí você não vai sair, assim te diz o Senhor.